Agora a gente vai com notícias do Sul do Estado, porque teve uma fábrica clandestina que foi fechada pela Polícia Civil em Criciúma. O Marco Burigo traz a informação pra gente. Aqui no Sul do Estado, um homem foi preso ontem em Criciúma por fabricar ilegalmente álcool e gel. A fábrica clandestina foi fechada ontem em uma operação da Polícia Civil no bairro Argentina, em Criciúma. O delegado Vitor Bianco Júnior conversou com a gente e explica o caso. Foi realizada a diligência no bairro Argentina, aqui em Criciúma, loteamento Bittencourt, onde constatamos realmente a existência desse local, onde estavam sendo manipulados alguns produtos para a fabricação de álcool gel. O cidadão que foi conduzido estava manipulando o álcool etanol junto com o gel de cabelo e fazendo a venda desse produto como se álcool gel fosse. Um crime que prevê uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. E espero que essas situações que estão acontecendo em Santa Catarina, já aconteceu também no norte do estado, sirvam como educativas para aqueles que tinham interesse em praticar esse tipo de delito. Não o façam. A Polícia Civil está atenta a todas as denúncias. Estamos verificando e fazendo a fiscalização para que possamos, junto com a sociedade, minimizar os problemas causados pelo coronavírus. Lembrando que a Polícia Civil continua fazendo toda a fiscalização por empresas nas ruas aqui do sul catarinense após o decreto anunciado na última semana. Voltamos ao estúdio. Números atualizados com relação ao trabalho das polícias em Santa Catarina, Polícia Civil, Polícia Militar. A Polícia Civil já fechou 1.803 estabelecimentos nas últimas horas. E a Polícia Militar fez 7.801 intervenções, abordando pessoas, comerciantes. Pela Polícia Civil, três pessoas foram levadas para a delegacia. Já a PM registrou 106 termos circunstanciados. Vamos lá, minha gente, vamos cuidar porque a polícia está na rua.